Participam presencialmente aqui conosco a deputada Celis Laviola e de forma remota os deputados Mauro Tramonte e deputado Bruno Engler, vice-presidente dessa comissão de privatizações. Suspendo a reunião por alguns minutos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico o planejamento, as perspectivas e os desafios do processo de privatizações em Minas Gerais, bem como seus reflexos econômicos e financeiros sobre o Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 25 de agosto de 2021 em Belo Horizonte à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codenji. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados presentes se há matéria a ser apresentada. Passo a presidência dessa comissão à deputada Celise Laviola, para que apresente as proposições de votação de requerimento da autoria dessa presidência. Com a palavra, o deputado Coronel Santo, para a leitura de seus requerimentos. Obrigado, senhora presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., pedido de informações sobre suas participações acionárias e societárias, contendo, no mínimo, o nome das empresas em que o BDMG detenha participações, seu setor de atuação, o ano em que o BDMG realizou aportes, investimentos ou aumento de capital, o percentual de sua participação acionária, o valor total investido, a situação da empresa, se operacional ou não, e os resultados financeiros dos últimos dois exercícios das empresas em que detenha participação. Devolvo a palavra à presidência. Vamos colocar em votação, cada um por sua vez, aqueles deputados que não estiverem de acordo com o requerimento, queiram se manifestar. Não havendo quem se manifeste, estão aprovados os requerimentos. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenji, pedido de informações sobre as participações acionárias e societárias da companhia, contendo, no mínimo, o nome das empresas em que a Codenji detenha participações, seu setor de atuação, o ano em que a Codenji ou suas antecessoras realizaram aportes, investimentos ou aumento de capital, percentual de sua participação acionária, o valor total investido, a situação da empresa, se operacional ou não, e os resultados financeiros dos últimos exercícios das empresas em que detenha participação. Eu vou sugerir que o deputado Coronel Sando faça a leitura de todos os requerimentos, se algum deputado quiser se posicionar sobre algum deles, na hora da votação se posiciona. Ok. Deputado que se subscreve requer que seja enviado expediente ao Ministério Público de Contas, dando ciência do conteúdo do projeto de lei 1203-2019, que visa autorizar a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codenji, em tramitação nesta Assembleia. Seja enviado solicitação ao Ministério Público de Contas para que envie a esta comissão cópia de documentos e outros elementos comprobatórios que eventualmente configurem extinção, privatização ou desestatização em sentido estrito tentada ou consumada concernente à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codenji, ou Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O deputado que se subscreve requer que envie cópia, requer ao Ministério Público de Contas que envie cópia a esta comissão de processos relacionados à atuação daquele órgão referente à venda, alienação ou securitização, tentados ou consumados de ativos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenji. O deputado que se subscreve requer seja realizada audiência pública para debater as atuais condições da empresa Oxys Brasil, sua situação financeira e as repercussões dela para o patrimônio público. Requer ainda seja convidado para citar da audiência o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenji. O deputado que se subscreve requer seja realizada audiência pública para debater as atuais condições da empresa Unitec Semicondutores, e sua situação financeira e as repercussões dela para o patrimônio público. Requer ainda seja convidado para citar da audiência o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Deputado que se subscreve requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre a existência de participação acionária do governo do Estado diretamente ou por meio de estatais, nas empresas Algar, Telecom, Gerdau, Oi, Telebrás, Telefônica e Tim. Em caso afirmativo, o valor dessa participação, o ano em que foi realizada, bem como sua motivação. Esclarece que este requerimento é desdobramento de audiência pública desta comissão, realizada em 5 de agosto de 2021, que teve por finalidade debater o processo de privatização no Brasil, suas potencialidades e desafios, ocasião em que foi mencionada a existência de participação do governo de Minas Gerais nas referidas empresas. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Algum deputado que tenha posicionamento contrário queira se manifestar. Presidente, presidente. Uma palavra do deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Eu quero primeiro cumprimentar os membros aí, os deputados, a senhora como na presidência aí neste momento da comissão, o deputado Coronel Sandro, pelas propostas que eu estou vendo ele fazer aqui. Eu entendo, presidente, que o Estado, ele é detentor de muitas empresas, de muitas companhias, e muitas outras, a gente não tem nem noção da participação societária do Estado nessas outras companhias. Eu acho que essa questão da Prodejo mesmo, nós já temos aí uma realidade que a gente vai enfrentar, Coronel Sandro, já com a proposta mesmo da gente ver a privatização dessa empresa. O senhor está no caminho absolutamente correto, porque essa casa, muitas vezes, ela não sabe o que essa empresa significa para o povo mineiro. Esta e outras empresas. Ninguém sabe se dá prejuízo, se dá lucro. E eu estou fazendo essa introdução, só para citar, na semana passada, eu estive fazendo uma visita à CEMIG e lá eu encontrei com o ex-deputado Márcio Cambuçu, que foi convidado para fazer essa inter-relação entre a empresa CEMIG e os parlamentares e os prefeitos. E foi uma belíssima escolha do nosso querido Márcio, colega de primeira linha, deputado, ex-prefeito, um deputado de muita experiência, ex-deputado. Bom, e lá eu cheguei à conclusão, Coronel Sandro, de que o grupo da CEMIG, ele ultrapassa, inclusive, os limites de Minas Gerais, o limítrofe do Estado. Então, ele tem participação com outras empresas do Rio, de São Paulo e de São Paulo e lá por aí afora. E eu vi a necessidade do Estado investir na CEMIG, investir nesse patrimônio do povo de Minas Gerais, fortalecendo essa CEMIG, trazendo aí, se possível, capital do Estado, do próprio tesouro, capital estrangeiro, o empréstimo para que a CEMIG se fortaleça. E, por outro lado, a gente vê aí a preocupação que nós temos com essas outras empresas que pertencem ao povo de Minas, mas não estão no Estado de Minas Gerais. Então, nós vamos enfrentar, a partir de agora, várias situações de privatizações. Eu sou absolutamente favorável do fortalecimento das empresas que são imprescindíveis ao povo de Minas Gerais, como a CEMIG, como a própria Copasa e outras empresas. E, por outro lado, abrir mão de empresas que não têm nada a ver com o povo. O Estado não tem esse know-how de querer, por exemplo, construir casa com a Coab. A Celise sabe perfeitamente do papel que a Coab fez aqui em Minas Gerais, mas hoje já não faz mais esse papel. A Coab hoje parece que ela dá prejuízo e é uma que vai ser privatizada. Se é que alguém quer a Coab, porque ela só dá prejuízo, ela não tem uma função específica, e a gente tem que cuidar de tudo isso aí. Então, Sandro, parabéns. Eu acho que essa comissão, ela é uma comissão muito importante, diferente, por exemplo, de uma CPI que investiga um fato concreto que trouxe algum prejuízo ao Estado. Essa comissão, ela tem o poder de antecipar os fatos. Ela tem o poder de prevenção para que a gente possa sanear as boas companhias e jogar mesmo no mercado essas outras empresas, como a Coab, Prodeng e outras empresas que não vejo muita função e muita necessidade do Estado fazer ter essas companhias que não trazem nenhum benefício para o povo de Minas Gerais. Então, parabéns, Sandro. O caminho é esse. Conte comigo. E nós vamos abrir a caixa preta de muitas outras empresas. E eu sugiro, Sandro, que a próxima empresa que a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e tomar conhecimento dela é a Coab, que já foi uma grande empresa e hoje, praticamente, ela está lá sem nenhuma finalidade. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Pimenta, pela manifestação. Sempre prudente, sempre oportuna as suas falas. Então, não tendo ninguém que manifeste contrário aos requerimentos, estão aprovados os requerimentos do deputado coronel Sandro e eu devolvo a presidência dos trabalhos. Obrigado, deputada Celise. Antes da continuidade, eu gostaria, antes que nós passemos à finalidade principal dessa reunião, que é a audiência pública com o secretário de Estado Fernando Passalho, eu gostaria de pedir a todos que, como somos cristãos, e sempre a gente faz a oração aqui antes de começar os trabalhos na comissão. Então, eu convido todos a ficarem de pé para que oremos e daremos a continuidade na sequência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deputado Carlos Pimenta, o requerimento oral de vossa senhoria, vossa excelência, desculpe, já está sendo formalizado aqui para que a gente realize uma audiência pública com a presidência da Coab e também receba previamente informações sobre o órgão. Presente aqui o membro titular via remota, né, dessa comissão, o deputado Guilherme da Cunha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Já está conosco aqui o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o senhor Fernando Passalho de Avelar, a quem eu cumprimento e também ele se faz acompanhar da assessora daquela secretaria, a senhora Fernanda Cristina de Silveira Bolanini. Seja muito bem-vindo, secretário e assessora. E a partir desse momento, nós passaremos a palavra ao secretário de Estado Fernando Passalho para que possa fazer a sua exposição sobre o processo e o programa de privatizações do Estado de Minas Gerais na sua gestão. Fique à vontade, secretário. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Iniciar cumprimentando aí o nosso presidente da frente, o deputado Coronel Sandro, querida amiga, deputada Celise Laviola, e cumprimentar a todos os parlamentares que estão nos acompanhando agora, nesse momento. não tenho aqui como visualizar todos que estão online, mas queria agradecer a todos por estarem acompanhando essa audiência que para o governo de Minas, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma excelente oportunidade de apresentar essa política, apresentar essa estratégia, e de forma transparente poder levar a cada cidadão mineiro o quão importante, o quão essa ação está diretamente ligada à qualidade das políticas públicas que virão doravante de um Estado que vai ter mais dinheiro para investimento e vai deixar de gastar dinheiro em ações majoritariamente, majoritariamente, vou usar uma palavra pesada aqui, desastrosa no sentido do uso do recurso público. Eu terei a oportunidade aqui de apresentar dados e fatos que vão corroborar com essa minha fala. Tenho uma apresentação. Eu passo aqui, vocês passam aí? Passo aqui. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de pacificar um pouco os temas principais, os pilares principais de uma política de desestatização. Então, o que é uma política de desestatização? É uma política em que o Estado deixa de ser o dono, o controlador direto ou indireto ou um mero acionista sem direito a praticamente direito político nenhum sobre a empresa. Então, a desestatização é um Estado mais leve e focado em suas funções essenciais. Saúde, educação e segurança. Então, a desestatização é isso. Tirar o Estado de onde ele não precisa estar e fortalecer o Estado onde ele precisa. Então, a primeira coisa ali que nós vemos, o primeiro item é a privatização. A privatização é quando eu estou vendendo, alienando participações do Estado na qual ele tem controle direto ou indireto de empresas públicas, sociedades de economia mista e por aí vai. Então, o Estado ele é o controlador da CEMIG, ele é o controlador da COPASA, ele é o controlador da PRODENG, da MGS e por aí vai. Então, para essas empresas a saída do Estado é uma privatização. para falar mais próximo. Oi? Pode levantar. Ah, tá. Não, não, a ASTIN vai. Ah, legal. Ok. Então, depois nós temos o desinvestimento. O desinvestimento é a alienação de participação acionária direta ou indireta detida pelo Estado em empresas, sejam elas estatais ou privadas ou em fundos de investimento, em que o Estado seja minoritário. Ele não tem o controle, ele é um mero acionista ou cotista dessas empresas. Por exemplo, nós temos a Elibras. A Elibras é um exemplo de uma empresa em que o Estado ele é minoritário. Depois eu vou falar um pouco mais das participações da PRODENG. A desmobilização de ativos, que é a nossa, um dos grandes desafios hoje do Estado, que é a venda, alienação, arrendamento, concessão, comodato de bens móveis ou imóveis. A CODENG tem milhares, por exemplo, a CODENG tem milhares de imóveis, o Estado tem milhares de imóveis e muitas vezes esses imóveis poderiam, a partir da sua alienação, gerar uma liquidez de recursos para o Estado, de novo, para o investimento em saúde, educação e segurança pública. é um dinheiro parado que, do jeito que ele está, ele não vai gerar o benefício que a sociedade espera dele. Ok? E a delegação? A delegação é quando a gente trabalha na parte de concessão de rodovias, concessão de equipamentos públicos, concessão, tanto a concessão quanto a PPP, no caso aí, mas no caso da PPP nós temos uma dificuldade um pouco maior porque ela remete a um Estado que vai colocar recurso também e essa garantia de recursos por parte do Estado ela não é viável. Então, hoje trabalha-se muito na questão da concessão. Lembrando que a política de desestatização ela se alinha ao dispositivo da Constituição Federal que fala que a participação do Estado em empresas ela remete a iniciativas que tem imperativos na segurança nacional, assuntos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E aí nós vamos ver uma gama de investimentos que vão de encontro a esses dois dispositivos constitucionais. Na próxima slide nós vamos ver ali os agentes envolvidos no processo de desestatização. Nós temos ali os nossos stakeholders que são vários são internos são externos e fazem aí os contrapesos os pesos e contrapesos tanto dentro do executivo quanto também no âmbito dos órgãos de controle e fiscalização como esta casa que hoje se faz a Assembleia Legislativa na sua função de fiscalização do executivo. Então nós temos o governador que eleito foi sob um discurso uma plataforma de governo um compromisso de governo de implementar a política de desestatização do governo. Então o governador é a ponta inicial desse ciclo uma vez que ele foi eleito democraticamente com 72% de votos da população mineira para tocar uma agenda de desestatização o que o legitima de forma democrática para esta agenda. Foi criado um colegiado que é o Conselho Mineiro de Desestatização nós temos também a assessoria de desestatização que é a Secretaria Executiva desse Conselho Mineiro de Desestatização temos o Conselho de Administração das Estatais ou seja a política ela acontece por parte do controlador da empresa e passa obviamente é internalizada pelas instâncias de governança das empresas fazendo com que o processo seja justo de pleno direito para que não haja maiores questionamentos. Então nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a maioria massiva de todas as estatais envolvidas no processo de desestatização estão tem a sua vinculação prevista em lei à Secretaria de Desenvolvimento Econômico porém quando a gente fala de uma Coab uma Prodeng uma MGS estas também estão incluídas na política de desestatização que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalha a desestatização de suas vinculadas e de outras vinculadas também. Temos os assessores técnicos por exemplo o BDMG o BNDES e outros contratados para cuidar do processo o processo de desestatização seja ele privatização desinvestimento concessão e por aí vai ele requer uma série de acompanhamentos e tratativas uma jornada de acompanhamento legal processual e todo esse acompanhamento é feito por um assessor técnico que a gente chama de advisor os advisors acompanham e dão a sustentação técnica para que o processo transcorra da forma totalmente aderente a legalidade a transparência para que se mitigue outros riscos o comitê de coordenação e governança dos estatais que é o comitê criado que é a voz do do controlador para a análise de diversas nuances no âmbito da política de desestatização ou seja um aporte muitas vezes um aporte de capital passa por esse comitê e tudo isso tem relação direta ou indireta na agenda de desestatização o tribunal de contas do estado e outros órgãos de controle como o ministério público ministério público de contas então todos esses órgãos fazem parte também de uma variável de governança de stakeholder dessa dessa apresentação temos as agências reguladoras muitas vezes a gente está falando de serviços regulados como energia como saneamento gás e por aí vai esses serviços possuem suas respectivas agências reguladoras que também precisam em algum momento serem informadas ou ter suas 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 regulamentações observadas no processo a casa do povo a nossa assembleia legislativa de minas gerais obviamente um dos pontos mais importantes porque todo o processo que nós vamos fazer principalmente aqueles de privatização que requerem autorização legislativa seja por uma lei seja por uma PEC vão passar por uma ampla discussão nesta casa e que essa discussão possa ser bem que a gente possa submeter a essa casa um projeto de qualidade um projeto que vá realmente ajudar que os parlamentares possam fazer uma apreciação o mais tranquila o mais transparente e a mais efetiva para que a gente siga no rumo da privatização a secretaria de governo que faz essa interlocução com a assembleia legislativa que trabalha o timing o melhor é a melhor hora o melhor momento e o trabalho cotidiano nesse esforço nesse acompanhamento legislativo com cada um dos senhores a secretaria setorial quando eu falo por exemplo de desestatizar uma coab desestatizar uma prodenge eu estou necessariamente tendo que fazer uma interlocução com a secretaria respectiva seja ela a CEPLAG seja ela a secretaria de aumento social por exemplo respectivamente bom no próximo slide eu tenho aqui as competências dos principais órgãos como eu disse no slide anterior nós temos a assessoria de desestatização que é uma estrutura que fica no âmbito da secretaria de desenvolvimento econômico então a gente faz todos os levantamentos técnicos estatísticos subsidiamos como secretaria executiva do conselho mineiro de desestatização a gente acompanha analisa todos os trabalhos dos advisors então quando a gente contrata por exemplo o BNDES para fazer o estudo de privatização de desinvestimento de desestatização da Copasa esse trabalho do BNDES é acompanhado para e passo ele é fiscalizado para e passo pela assessoria de desestatização que municia a secretaria de desenvolvimento econômico e naquilo que couber a gente sobe com o assunto para a secretaria geral para a secretaria para a vice-governadoria que preside o CMD ou até mesmo para o governador Romeu Zema o CMD que faz a aprovação da inclusão das estatais no plano de desestatização analisa as modalidades recomenda projetos ao governador é um órgão consultivo deliberativo os conselhos de administração é importante dizer que todas as ações realizadas na política de desestatização está de pleno acordo e harmonia com as instâncias de governança das empresas então os conselhos de administração são totalmente envolvidos no processo internalizam a orientação do controlador para que internamente todo esse percurso legal de transparência possa dar o mínimo possível de risco de questionamento e o processo possa transcorrer da melhor forma o assessor técnico que é o advisor contratado normalmente ele é terceirizado raríssimos os casos em que isso é feito pela própria empresa mas isso pode acontecer o tribunal de contas do estado que na sua legítima atuação faz todo o controle e acompanhamento desses processos de desestatização é muito importante essa harmonia com os órgãos de controle para que a gente possa ter um processo além de ter esse acompanhamento por parte da assembleia dos parlamentares mas que também possa dar a segurança junto aos órgãos de controle aos órgãos que fazem esse acompanhamento da legalidade e nós estamos sempre apostos e diligentes para responder quaisquer questionamentos que nos sejam enviados a secretaria de governo que fazem interlocução com a assembleia essa jornada legislativa ela é fundamental então a secretaria de governo tem tido esse protagonismo nesse processo de fazer chegar até vocês a melhor informação trabalhar essa interlocução e essa conversa com os líderes com os parlamentares para que se chegue ao melhor texto que possa representar a voz dos mineiros por meio do trâmite nesta casa e a assembleia legislativa como eu disse é a forma que nós temos de pegar essa autorização e termos o encaminhamento desse processo junto à sociedade então é aqui nessa casa a qual eu aproveito mais uma vez para agradecer a nossa presença aqui oportuna e poder apresentar esse processo no próximo slide nós temos a questão das condicionantes jurídicas para a legislatização então no âmbito estadual ali na última coluna nós temos as leis de privatização elas possuem um coro especial de três quintos para sua aprovação algumas delas como o setor de gás energia e saneamento devem passar por um referendo e as instâncias internas ali a aprovação no conselho de mineiro de digitalização a licitação na modalidade de concorrência ou pregão no caso de ativos principalmente mas os desinvestimentos possuem a sua modalidade muitas com base nos paradigmas do governo federal então se eu for vender uma participação acionária eu tenho toda uma tramitação de valuation uma tramitação de após valuation ficar pronto submeter as informações ao mercado colher as propostas não vinculantes as vinculantes muitas vezes as não vinculantes podem ser dispensadas de acordo com a natureza de cada ativo mas o importante é que nenhuma nenhum desinvestimento nenhum processo da política de desestatização vai tolher o princípio da competitividade e da transparência são princípios inalienáveis na forma como essa política está sendo conduzida ou seja não vai haver o beneficiamento deste ou daquele os processos serão públicos transparentes e todo o mercado terá oportunidade de disputar este ativo ok no caso dos desinvestimentos nós temos a adoção como eu falei dos processos competitivos e por isso a gente tem muita tranquilidade que isso possa transcorrer da melhor forma bom no próximo slide nós temos aqui as etapas do processo de privatização então a gente tem a inclusão da empresa no plano de desestatização isso é feito pelo CMD depois a gente assina um acordo de cooperação técnica com o advisor porque te assinou um acordo de cooperação técnica porque para que o advisor possa falar da forma como ele vai fazer o processo de privatização ele precisa ter acesso a uma série de informações e a assinatura desse ACT faz com que eles possam via NDAs que compõem os termos de confidencialidade acessar as informações estratégicas da empresa para precificar o seu serviço para apresentar uma estratégia de atuação como será a jornada há uma negociação junto a esse assessor de preço de condições depois a gente aprova no CMD o escopo do projeto assina o contrato assinou o contrato com esse advisor ele começa a fazer os trabalhos de modelagem financeira jurídica alternativas de privatização e a gente passa pelo CMD essa aprovação de modelagem e depois encaminha o projeto de lei propondo a privatização eu chamo atenção para esse item porque aqui vocês podem perceber que o projeto de lei quando chega nesta casa ele percorre uma série de instâncias para que aqui chegue um produto o PL aqui seja um produto palatável um produto estudado a forma como queremos fazer a desestatização neste caso aqui o processo de privatização é um modelo responsável é um modelo transparente é um modelo que não foi feito ali a toque de caixa não foi feito sem critérios técnicos sem critérios científicos sem critérios estatísticos tudo que foi feito será poderá ser consultado ali todo um processo instruído da melhor forma para que haja um conforto do poder executivo em apresentar e uma maior segurança por parte dos parlamentares que compõem essa casa em analisar algo extremamente robusto e extremamente alinhado com a nossa proposta de melhorar o serviço na ponta para o cidadão então atualização legislativa ocorrendo nós executamos o processo para licitar e privatizar a respectiva empresa no próximo slide a gente vê parece mas é um pouco diferente que aí já é o desinvestimento ou seja essas são ações que não requerem privatização e sim a saída de ativos que compõem a carteira de um ou outro uma ou outra empresa e esses ativos estão o estado não tem o controle e a gente não precisa necessariamente de uma aprovação legislativa então após passar pelo CMD a gente alinha com a empresa a contratação de um advisor a gente apresenta ao CMD a CMD aprova a contratação do advisor assina um contrato com esse advisor esse advisor vai fazer todo o estudo de modelagem é um trabalho que demora meses essa elaboração de modelagem financeira jurídica e alternativas de desenvolvimento ele demora meses porque é feita toda uma análise de valuation porque se amanhã um órgão de controle questionar porque que a empresa foi vendida por 10 e não 12 nós temos condições de apresentar um estudo imparcial um estudo de mercado para justificar a quem interessar possa de onde saiu aquele valor proposto na privatização depois de apresentar ao CMD a aprovação e isso é internalizado importante dizer não há nenhum tipo de ingerência porque isso depois é internalizado pelo conselho de administração de cada empresa para que ela possa executar com segurança com legalidade e transparência esse processo e a execução da operação para a realização do desinvestimento no próximo slide interessante nós vamos ter acesso às empresas do governo de Minas Gerais bom nós temos mais de 90 empresas estatais e de participações que o Estado detém direta ou indiretamente 12 empresas controladas diretamente pelo Estado e 6 participações minoritárias detidas diretamente pelo Estado a gente pode ver no primeiro quadrante ali a Copasa a Codenja a MGS a Semig a Metrominas a Coab só na Codenja ali nós temos dezenas de investidas que estão abaixo dela na Semig nós temos também dezenas dezenas eu acho que chega aí o número de 100 ou mais de também participações de ativos lembrando que a grande maioria não se trata de subsidiária e sim meramente de ativos e tem mais eu vou falar mais para frente mas se falando de Semig nós temos uma gama enorme de ativos que estão fora do Estado que servem a cidadãos de outros Estados e que é um contrassenso ter empresas desse nível que foram alvo de grande monta de investimentos servindo a outros que não aos mineiros nós temos a MGI a Rede Mina o próprio BDMG a Ematerra a Epamig a Prodenge temos a MGS também e pasmem o Estado tem participação em empresas como a Gerdau o Estado tem participação no Algar na Telefônica na Tim na Oi na Telebras eu deixo uma pergunta para vocês a participação do Estado em empresas de Telefonia melhorou a qualidade da cobertura no Estado quem está nos assistindo agora sabe o quão incômodo o quão difícil é ter acesso a dados ter acesso a sinal de celular pelo interior do Estado justifica ter essas participações e não ter poder político e não ter poder de voto e ter uma das piores coberturas do interior como nós temos eu acho que não justifica pode passar por favor aqui aqui uma estimativa de valuation que nós fizemos em que a ideia aqui é de desmistificar essa questão das participações nós temos ali num gráfico no gráfico pizza ali o famoso gráfico pizza nós percebemos que das estatais a gente tem três em destaque a Codemig a Codemig não a Codemig a Codemig a Copasa a Semig Holding e outros num cenário de privatização a Codemig representaria 70% de recursos deste bolo da política de desestatização seguido seguido pela Copasa da quase 15% e depois da CEMIG 12,25% então a CEMIG é a terceira em termos de recursos que viriam para o caixa do estado muito mais do que tirar a empresa do status de estatal em que ela enquanto estatal perde competitividade por ter ritos morosos de compra de contratação ritos morosos de avaliação de desempenho de suas equipes fora essas ferramentas fora essas condições que dificultam a competitividade da empresa nós temos um compromisso de que isso vai alinhar harmonizar nossa situação frente ao artigo 173 da constituição pode passar por favor no próximo slide só para acompanhar ali na linha cinza nós temos a evolução do quantitativo de estatais que o estado foi acumulando nós temos uma série histórica muito feliz que a gente conseguiu desde 1947 como que o estado foi aumentando o seu número de estatais historicamente nós tivemos aí em 96 a liquidação e a privatização no caso a Minas Caixa a liquidação e o bem e o crédito real respectivamente privatizados quem aqui não lembra da privatização do Benji oi? Minas Caixa foi antes na gestão do Nilton Cardoso foi um processo de liquidação eu pergunto se alguém aqui tem saudade do Benji enquanto prestação de serviços quem aqui lembra de como foi quando passou para o Itaú a melhoria da qualidade dos serviços que foram prestados à sociedade quem aqui lembra dos inúmeros contratos temerosos temerários melhor dizendo que o Benji tinha sob influência política contratos de créditos esses tidos como títulos podres e que na gestão privada isso não aconteceu então clamo àqueles que estão nos assistindo agora que façam uma reflexão como que foi a transição de Benji para Itaú e crédito real também no caso do Bradesco das estatais que nós podemos colocar aqui o resultado líquido delas nós temos aí 15 estatais que dão prejuízo se a gente pegar os dados de 2016 a 2020 várias estatais que dão prejuízo eu vou adentrar um pouco mais ainda sobre o gráfico de cima as empresas que foram investidas e criadas a linha azul a gente vê que um dos maiores picos que nós tivemos foi no ano de 2018 17 16 17 18 foram quando várias estatais foram criadas investidas recurso público dinheiro que saiu da educação segurança pública saúde para investir por exemplo numa Oxys Oxys Energy UK só para dar um teaser para vocês vou falar mais para frente mas só na Oxys UK um resumo simples para quem está nos assistindo agora possa entender a perspectiva era que se investisse 500 milhões de reais para se ter 20% de uma empresa que vale 100 é essa é esse o tipo de investimento estratégico que a Codengi se presta ao papel de colocar 500 milhões vou repetir 500 milhões para ter 20% de um ativo que vale 100 desculpa eu trabalhei 18 anos no sistema financeiro e eu nunca vi negócio dessa natureza é só com recurso público mesmo que essas coisas acontecem próximo slide por favor nós temos aqui uma uma análise de governos anteriores e sua conduta em relação a criação a criação de estatais até 2003 para trás nós tivemos a criação de 23 estatais de controle direto e indireto e mais 8 minoritários daí 31 empresas no governo no governo PSDB de 2003 2014 nós tivemos 9 de controle direto e indireto e minoritários 11 somando aí 20 estatais na gestão do governo do PT de 2015 a 2018 nós tivemos 25 estatais 6 de controle direto e indireto e participação minoritária 19 empresas no governo atual na nossa gestão nós tivemos 3 de controle direto e indireto e 4 de minoritário lembrando que desse total de 7 que soma ali o 3 mais 4 6 foram em cumprimento de contratos e acordos advindos das gestões anteriores então a gente podia pegar que da gestão do governo atual das 6 podíamos somar a gestão anterior porque segurança jurídica cumprimento de contrato é uma premissa basilar deste governo então e uma ali foi a Semig Sim que nada mais nada menos foi a transformação da antiga eficiência na Semig Sim e por incrível que pareça temos também entradas empresas que entraram e a gente não sabe quando como quem porque por exemplo a nossa participação nele Brás não sabe quando ela foi feita sabe que ela foi para a Codenji mas antes de ir para a Codenji ela era o estado tinha a detenção direta e pasmem nós não sabemos quando e quem fez essa participação não tem registro próximo slide ali nós vamos ver adentrando aqui na questão da Semig a Semig o estado tem 17% das ações porém esses 17% das ações ele congrega 50,97% das ONs o estado não tem participação em PN em ações preferenciais e ali a gente tem abaixo da Semig geração uma série de ativos vamos colocar a Taesa mesmo a Taesa quando houve a entrada nesse nesse ativo a entrada era de 49% hoje é de 21 de 49 para 21 foi feito esse processo de desinvestimento de venda desse ativo e não temos registro de ações de resistência de questionamento de CPI por aí vai lembrando que desinvestiu na Taesa para comprar a Light a Taesa valorizou e a Light derreteu inclusive tivemos a grande sorte de sair da Light na hora certa 20 reais o valor do papel que hoje está em torno de 13 se tivéssemos insistido teríamos queimado o valor queimado o recurso no investimento no Rio de Janeiro o que mais chama atenção é isso um investimento em outro estado justifica senhores telespectadores termos enquanto semig semig tem hora que ela se considerou uma eletrobras porque ela comprou ativo no norte no sul da Bahia com a Renova comprou ativos Belo Monte Santo Antônio Renova a própria Taesa que é em São Paulo não teria sido melhor investir em Minas Gerais? dos 20 bilhões que a Semig gastou para investir em ativos fora do estado hoje esses 20 bilhões valem em torno de 8 ou seja queimou-se 13 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para fortalecer a qualidade da energia para os mineiros questionamos isso vamos sair desses ativos fora do estado o compromisso da Semig é com os mineiros o compromisso da Semig não é com o cidadão do norte do país principalmente em ativos deficitários a Renova por exemplo que foram bilhões de reais investidos está agora para um processo de recuperação judicial próximo slide nós temos aqui alguns dados sobre o setor de energia a Semig é a segunda empresa de distribuição de energia no país a segunda em transmissão e a sexta em geração possui contratos de concessão de energia no estado até 2045 o valor de mercado dela com o valor das ações valor de bolsa 21 bilhões e a participação do estado de minas nesse valuation nesse valor apurado com base no mercado em torno de 3,6 bilhões a receita líquida da Semig do último ano em torno de 25 bilhões pouco mais de 25 bilhões o EBITDA dela de 5,7 o lucro líquido de 2,9 e ela conta com mais de 5.200 empregados diretos e cerca de 15.000 indiretos considerando aí os terceirizados agora vamos falar sobre índice de satisfação do consumidor no próximo slide nós temos de forma muito clara a ANEEL faz essa análise de satisfação do consumidor ou seja de satisfação daquele que paga o seu imposto a sua tarifa de energia melhor dizendo eu falo que o serviço mais caro que o cidadão paga chama-se serviço público o serviço público é o mais caro é o que menos entrega e é o que mais deixa a desejar você contrata um serviço privado você tem muito mais voz você tem muito mais oportunidade e você paga um serviço público que é mais caro e é o que menos respeita cada centavo que você pagou na faixa na linha cinza nós temos o índice de satisfação com as empresas privadas de 2012 a 2018 houve um crescimento aí de 5.1 pontos percentuais ou seja está numa ascendente muito mais agressiva muito mais significativa e para atingir esse esse nível de de satisfação do cliente houve investimento houve geração de emprego e na linha avermelhada ali nós temos que em 2012 o índice já era menor que o privado 63 contra 61 e em em 6 anos ele foi de 61 e teve um salto mentira não teve salto nenhum teve um salto de 1.7 ponto percentual é claro né investindo errado investindo mal investindo com critérios que vão além do técnico isso retrata e demonstra corrobora com toda a nossa linha de atuação de desinvestir próximo slide outra coisa tempo médio sem energia por ano é numa empresa pública o tempo médio que o cidadão fica sem energia está em torno de 25 horas 25 horas corridas o tempo médio nas privadas 10 horas gente isso é muita coisa você pagar por uma energia e ter 25 horas isso aí eu estou falando para o cidadão na ponta de gente que vai ter a sua geladeira com todos os seus alimentos estragados que vai não vai não vai poder não vai conseguir fazer um serviço um trabalho de home office por exemplo não vai conseguir atender a tudo aquilo que a vida moderna exige e que é um básico um serviço básico que é energia olhem a diferença do público para o privado no número de interrupções então o item a diferença ainda é mais gritante são a média de 15 interrupções nas públicas e 6 interrupções nas privadas por que que isso acontece por que que todos os indicadores de empresas públicas só servem para corroborar a necessidade de uma gestão privada isenta técnica e que possa entregar o melhor serviço para o cidadão quando a gente fala de privatização quando a gente fala de desestatização nós estamos falando justamente do fim o fim é o que? que o cidadão na ponta possa ter o melhor serviço de energia o melhor serviço de saneamento o melhor serviço de gás e por isso ele possa pagar menos e ter o melhor é assim no mundo inteiro e tenho fé que será assim em Minas Gerais também setor de energia gasmig próximo slide por favor nós temos a gasmig no gasmig o caso é gritante ainda gasmig tem hoje 61 mil clientes destes 61 mil 55 são clientes residenciais de gás eu vou perguntar aqui 55 mil clientes de gás alguém aqui que está nos assistindo por toda Minas Gerais conhece alguém que recebe gás canalizado da gasmig pode contar nos dedos as pessoas que vocês conhecem que tem esse serviço de gás canalizado o gás mal chega para atender as grandes indústrias com grandes demandas quem dirá o gás para atender o cidadão então nós temos 61 mil clientes uma rede de transmissão de 1.341 quilômetros pífia muito muito pouco 0,2 bilhões de lucro líquido ou seja 200 milhões de lucro líquido e 160 empregados o próximo slide por favor vamos analisar agora com empresas de gás privadas no Rio e em São Paulo se a gente somar a quantidade de clientes do Rio e São Paulo só nos dois estados que são empresas privadas nós temos 3,3 milhões vamos relembrar que a Gasmig tem 61 mil clientes Rio e São Paulo tem 3,3 milhões de clientes se a gente somar Rio Grande do Sul Minas Gerais e Espírito Santo 3 estados pegar aí Minas Gerais e Espírito Santo Rio Grande do Sul tem uma população um pouco maior mas se a gente pegar esses 3 estados somados chegam aí a 500 mil o número de clientes dos demais estados do Brasil inteiro e aí a gente pega Rio de Janeiro Rio de Grande do Sul Minas Gerais e Espírito Santo com 62 mil 61,58 ou seja todas as empresas públicas somadas no Brasil tem 500 mil clientes as duas privadas do Rio e São Paulo tem 3,3 milhões dá para discutir a qualidade e a competitividade e o aporte de investimento que essas empresas tiveram quando passaram a ter uma gestão privada os números cantam e falam por si espero que todos que estão nos assistindo possam se sensibilizar com esses números que estão sendo apresentados no próximo slide nós temos ainda falando sobre o atendimento do gás do estado São Paulo nós temos 645 municípios destes 147 com distribuição de gás ou seja mais de 20% do estado de São Paulo é provido de gás tem disponibilizado gás para a sociedade residencial industrial comercial no Rio de Janeiro dos 92 municípios 54 ou seja quase 60% do estado do Rio de Janeiro conta com gás lá é muito comum é raro você chegar numa residência na cidade do Rio por exemplo e não encontrar ali o gás canalizado com um custo menor de energia um custo menor para todos essa cadeia produtiva industrial que precisa do gás para manter sua competitividade e vamos passar agora para as distribuidoras públicas de gás no Rio Grande do Sul 1.3 mil quilômetros de linha 497 municípios 41 com distribuição de gás 8% Minas Gerais o número grita ainda mais nós temos 1.3 mil quilômetros de linha para o estado que mais tem municípios nós estamos com 4,7% com distribuição de gás 40 municípios de um estado da dimensão de Minas Gerais com possibilidade de gás no Espírito Santo é um estado bem menor obviamente em extensão nós temos 500 mil 500 quilômetros de linha 500 quilômetros de linha 78 municípios 13 com distribuição então é difícil é difícil a gasmig tem muita dificuldade no que tange as amarras que lhe são atribuídas enquanto empresa pública tem dificuldade de fazer com celeridade uma contratação e outros procedimentos que tiram dela agilidade e celeridade uma estatal por natureza é menos competitiva e por fato de ser pública ela tem dificuldade de ter recursos que possam ser injetados da empresa e melhorar seu plano de investimento pode passar por favor a Copasa a Copasa é uma empresa que o estado tem 50,04% dela e 100% da Copanor que trabalha ali a região do Jequitinhonha pode passar então a Copasa no setor de saneamento os números da Copasa a Copasa tem 640 municípios sendo que dos 640 somente em 310 ela tem água e esgotamento sanitário na maioria dos municípios ela tem só o fornecimento a concessão para o fornecimento e tratamento de água é uma empresa é uma empresa que tem uma receita líquida de 5 bi um EBITDA quase 2 bilhões o lucro líquido de cerca de 800 milhões ela tem 11 quase 12 mil empregados e o que mais preocupa são os indicadores a Copasa hoje atende 76% do atendimento de água ou seja o que fala de universalização ela está com 76% a meta 99% e no esgotamento sanitário que a meta é 90% ela está com 70% nos municípios que ela atua esses são os indicadores médios em todo o estado no próximo slide nós temos ali o panorama Brasil considerando o total de habitantes nós temos 34,2 milhões de habitantes sem acesso a água tratada ou seja 12 13% do Brasil não tem acesso a água tratada e piora mais ainda o que a gente fala de coleta de esgoto são 97,6 ou seja quase a metade do Brasil não possui o esgoto completo coleta e tratamento o interessante ali desse slide é que nós temos que o total de empresas de todos os municípios brasileiros somente 6% é atendido por entidades privadas ou seja o Brasil todo praticamente 94% dele é atendido por entidades públicas de saneamento sejam elas estaduais sejam elas municipais este é um item extremamente preocupante porque a menor parte olha ali naquele gráfico também olha o tabanhozinho da fatia de market share das empresas privadas esses 6% representam 20% do total investido no setor ou seja esses 6% investem quatro vezes mais do que o setor público e eu não conheço outra forma de universalizar a água e o saneamento sem investimento e eu posso afirmar também que assim para não errar eu vou falar a massiva maioria mas eu eu poderia até arriscar que todos mas a massiva maioria cobra uma tarifa menor que a pública ou seja a pública investe menos investe menos cobra mais caro e não entrega as privadas investem mais cobram mais barato e tem um indicador de universalização infinitamente melhor eu fico perguntando qual é o racional daqueles que são contra uma política de desestatização próximo setor de saneamento nós temos 21 milhões de habitantes aí eu vou fazer o retrato de Minas nós temos 3,8 milhões de mineiros que não possuem acesso a água tratada e quase 6 milhões que não possuem acesso a coleta de esgoto dos 853 municípios somente 4 tem a oportunidade de serem atendidos por empresas privadas destes os municípios são bom sucesso para de Minas para Aguaçu e Araújos esses municípios tem um índice de atendimento de 98% na coleta de esgoto e 95% 98% na água e 95% na coleta de esgoto enquanto a Copasa está em 70% 76% os municípios que tem o privado estão com 98% e 95% falar o que é disso? Como questionar o nosso apego não tem que ser a estatal ser a empresa ser ou não estatal a preocupação maior que deve permear e que está imbuída no DNA das ações do Estado é universalizar o saneamento porque que o foco está no fim e não no meio a universalização do saneamento é uma política de saúde é uma política de urbanidade de políticas urbanas da qualidade de vida uma cidade com saneamento ela ajuda até a atrair investimento gera um ambiente mais propício para as empresas se instalarem e com isso vem emprego vem renda e realmente faz muita diferença na vida das pessoas quando a gente foca no fim que é a sociedade mineira ter água e esgoto de qualidade e universalizado não há outro caminho que não a privatização porque por meio da privatização como a gente demonstra com números com fatos é que nós vamos ter a melhoria da qualidade desse serviço no próximo slide nós temos uma breve passada sobre o novo marco de saneamento as empresas públicas podiam fechar contratos com municípios sem realizar licitação no que era chamado de regime de programa hoje não hoje todas as empresas tem que participar de processo licitatório para prestar serviço de saneamento é óbvio que os contratos no regime de programa atuais devem ser respeitados até o final de sua vigência então se a empresa for privatizada onde ela tem contrato em regime de programa vai continuar até o fim obviamente se tudo correr bem os contratos para a prestação de serviço de água e esgoto pasmem podiam ser fechados sem metas e indicadores gente isso é uma uma anomalia como é que você fecha um contrato de prestação de serviço em que neste contrato não se prever metas e indicadores ou seja o que for feito está feito vai cobrar em cima de que de qual meta de qual indicador imaginem vocês mineiros pagam tarifas que ali não estão sendo previstos no contrato da empresa com a prefeitura metas e indicadores que é básico em qualquer tipo de acompanhamento e gestão de contrato o que que isso acontece acontece que a prefeitura não pode discutir exigir esses cumprimentos porque eles simplesmente não foram previstos previstos nos contratos agora não com o novo marco de saneamento todos os contratos precisam ter metas e indicadores de qualidade e tem prazo tem prazo a meta é universalizar água 99% e saneamento 90% até 2033 em casos raríssimos e exceção isso pode ser prorrogado e também a diferença é que não tinha possibilidade no modelo anterior de parcerias entre os municípios e hoje o novo marco prevê os blocos os blocos para contratar esses blocos são bastante interessantes porque quando as empresas foram aos municípios forem fazer a licitação ela vai poder por meio dos blocos inclusive é um PL que tramita nessa casa esses blocos poderão dar mais escala e escala é fundamental para redução de preço e maior atratividade desses contratos no próximo slide nós vamos ver falar um pouco de Codenge nós temos 15% da Elbras 15% da IAS nós temos 23% da Arquia CBL Funcine Biotec Town e Águas Minerais temos a Comipa e temos também a Codemig que também é um dos ativos que estão abaixo da estrutura acionária da Codenge imaginem só a Elbras que a gente nem sabe quando é que o Estado entrou nela a gestão é tão boa que a gente não tem o registro disso não foi encontrado não foi encontrado quando a gente assumiu essa gestão quando é que se entrou na Elbras uma empresa que nós entendemos que a saída do Estado do seu quadro de acionário do quadro acionário será muito importante para que ela possa receber mais investimentos e prosperar na sua produção de helicópteros em Itajubá é uma empresa promissora mas que o Estado não tem tido condições de fazer esse tipo de gestão não é função do Estado não é a core business do Estado acompanhar esse tipo de investimento o Estado tem um terço da CBL que é a empresa de lítio lá no Jequitinhonha tudo isso gente foram recursos que saíram do Nióbio para compor esses quadros acionários dinheiro do Nióbio poderia ter ido para outras áreas mais fundamentais da sociedade no próximo slide nós vamos ver outros investimentos da Codem ali temos o Aerotec ali nós temos várias fábricas de drones fábrica de impressão 3D voltada para aparelho dentário imagina gente o dinheiro do Nióbio foi para investimento em fábrica de aparelho dentário vocês telespectadores o que acham disso valeu a pena tirar dinheiro da educação da saúde e da segurança pública para investir em empresa de aparelho dentário sair deste investimento recuperar este valor e colocar este dinheiro para as áreas essenciais parece coerente a todos que estão nos assistindo agora eu acredito que sim a Oxis Energy uma empresa que se propunha vou falar propunha porque ela não se propõe mais a fabricação de baterias de lítio o contrato na gestão anterior foi orientado e direcionado para ficar em juiz de fora e receberia o lítio já processado com a tecnologia necessária para a fabricação das baterias vindo de Wales na Inglaterra no Reino Unido a empresa com um valor médio da época de 100 milhões de reais recebeu um generoso aporte de 500 milhões de reais para se ter 20% desses 100 milhões de reais qual é a lógica qual é a lógica qual é o racional de tirar do cidadão mineiro não vou me cansar de repetir aqui qual é o racional de se tirar da educação da saúde da segurança 500 milhões de reais para se ter minoritariamente 20% de uma empresa que vale 100 isso é negócio assim não é da China é de Marte quem não quer então e a coisa foi tão bem construída com muito zelo com o recurso público que a empresa está em processo falimentar na Inglaterra dos recursos aportados até agora dezenas de milhões de reais possivelmente nós teremos a realização de um prejuízo que vai doer muito para aqueles que respeitam o recurso público nós temos no próximo slide um pouco do esquema financeiro que foi feito então nós temos 1.1 bi que é resultante da exploração do nióbio isso gera uma despesa de 42 milhões com operação com gasto pessoal recebe aí 12 milhões de receitas financeiras variação cambial e por aí vai então o lucro líquido de 1.075 51% vai para a codente coluna ao lado ela tem uma receita de 52 milhões de um ou outro ativo que ainda gera algum resultado e ela gasta 291 milhões que de novo deixou-se de colocar dinheiro quando entrou-se em ativos podres ativos podres para e ainda tem que fazer aporte de capital para sustentar esses ativos cumprir acordos tem acordo que não prevê nem saída foi feito um contrato de aluguel em juiz de fora que o contrato de aluguel não tinha cláusula de saída eu nunca vi um contrato de aluguel que não tem cláusula de destrato eu nunca vi eu vou ler até um trecho aqui que fala os investimentos que a Codengi faz são investimentos estratégicos em atividades setores e empresas que tem um grande potencial de assegurar grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros especialmente nas áreas de mineração metalurgia energia infraestrutura logística eletroeletrônica semicondutores metalurgia energia infraestrutura logística telecomunicações aeroespacial automotivo químico defesa segurança medicamentos e produtos de complexo de saúde biotecnologia gente para colocar dinheiro para queimar destruir valor destruir quase 300 milhões de reais para empresas que a gente não sabe até agora para que serve estamos sim com uma política de saída desses investimentos é uma questão de responsabilidade com o recurso público e a saída desses investimentos é sim o que a gente chama de arrumar a casa a Codenji carecia de uma arrumação de casa o estado está arrumando a casa o governador tem demonstrado várias ações por exemplo colocar a folha de pagamento depois de 6 anos em dia a Codenji também está arrumando a casa não faz sentido esses investimentos como eu disse uma reforma de um cassino que não funciona quase 18 milhões num cassino que não funciona uma empresa de aparelho de dente 3D dentre outros absurdos que nós podemos elencar nessa audiência próxima slide nós temos o BDMG também o BDMG tem um investimento na Unitec um investimento bilionário que ainda não se concluiu 6.7 na Bion 28,5% no Seed for Science e outros em mapeamento estamos com dificuldade até mesmo de levantar outros investimentos que foram feitos em gestões passadas que passaram pelo BDMG próximo slide nós temos aqui a Coab a Coab para se ter uma ideia nos últimos 6 anos a Coab custou 249 milhões de reais e custando 249 milhões de reais ela entregou um número significativo de 45 imóveis então 290 milhões cada apartamento está na casa de 6 milhões cada imóvel da Coab tem um custo de 6 milhões alguém já entrou numa casa da Coab conhece vale 6 milhões pois é então assim preciso explicar mais alguma coisa porque que a gente tem que focar na política habitacional e que não necessariamente passa por ter uma Coab não necessariamente passa por ter uma Coab a Coab muito pelo contrário ela pode significar um custo demasiado de recursos que poderiam estar sendo direcionados para a sua política finalística que é habitacional e não a manutenção do meio a gente vê muito isso a empresa é criada por um fim só que ela passa a esquecer do fim para qual ela foi criada e passa a ser o fim por si mesmo por si só o fim é manter a empresa porque é uma empresa que há 6 anos entrega 45 imóveis está muito longe de ser uma empresa que se justifica ao longo dos anos e quando eu falo 249 milhões ali que é o custo dela ali dentro daquela faixa verde 96 milhões existem milhões e milhões de reais que o estado tem que colocar constantemente na empresa para ela se sustentar próximo slide aqui gente já caminhando para o fechamento as vantagens da desestatização eficiência e economia a melhoria do ambiente de negócios o aumento da competitividade o fortalecimento do mercado a atração de investimentos do ponto de vista público reduzir o tamanho do estado a gente tem aí a redução da presença do estado na economia o privado ele consegue fazer uma gestão melhor entregar melhor produtos e serviços desonerar o cidadão pagador de imposto porque aquele dinheiro que é aportado na Coab sai do dinheiro do pagador de imposto quando o controlador é chamado a aportar recursos para a empresa se equilibrar equilibrar suas contas eu estou tirando o dinheiro da saúde educação e segurança para equilibrar essas contas que não estão sendo revertidas na sua finalística melhorar a alocação de recursos aplicar o artigo 173 ou seja alta relevância nacional segurança nacional interesse coletivo reduzir a dívida pública do estado e no próximo slide a questão da ética acabar com o corporativismo acabar com os privilégios acabar com a corrupção quando a gente tem uma empresa privada a gente mitiga de forma massiva a ocorrência dessas doenças que nós convivemos hoje no que tange a recursos públicos e gestão estatal no próximo slide nós vamos ver as vantagens da desestatização é uma falácia dizer que ao privatizar a gente vai fazer gerar desemprego fazer a diminuição dos postos de trabalho e por aí vai a CSN quando foi privatizada em 93 ela tinha 15 mil funcionários entre diretos e indiretos hoje ela tem quase 40 mil privatizou contratou mais a Embraer 1994 foi a privatização dela ela tinha 9 mil empregados entre diretos e indiretos hoje ela tem 28 mil a Vale em 97 ela tinha 10 mil 800 empregados hoje ela tem 140 ela aumentou 15 vezes o número de empregados então qual que é onde que se sustenta a narrativa do desemprego da precarização da relação de trabalho onde que se sustenta isso no primeiro caso a gente tem quase três vezes mais emprego no segundo caso nós temos mais de três vezes o número de empregos e no terceiro caso nós temos 15 vezes o número de empregos onde que se sustenta a narrativa falaciosa daqueles que falam de que isso gera precarização de emprego e de posto de trabalho eu ainda não consegui enxergar próximo slide porque eu agradeço a participação e eu tenho um disclaimer no próximo eu vou até ler aqui esta apresentação contextualiza a desestatização a partir dos principais agentes responsáveis e suas respectivas competências durante o processo de acordo com o atual reglamento jurídico alguns atos administrativos meramente pro forma foram omitidos do fluxograma para melhor visualização e compreensão das etapas indispensáveis ao processo de desestatização mas podem ser identificados no mapa anexo ok então nós temos um glossário no final mas isso aí depois quem tiver interesse pode ter acesso a apresentação e a todas as informações a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição como coordenadora da política de desestatização para fazer esse trabalho de transparência e informação a todos que interessa Obrigado Presidente Obrigado Secretário Fernando Passalho eu gostaria inicialmente de parabenizar a Secretaria da qual o senhor hoje é o condutor e também é o coordenador no estado da política de privatizações as informações que foram disponibilizadas aqui hoje elas são de cunho muito importante mas infelizmente ainda nós não conseguimos fazer com que essas mesmas informações cheguem até os mais de 20 milhões de mineiros e a gente lamenta que isso não aconteça e aí eu acredito isso a uma falta de interesse dos grandes órgãos de comunicação ao fato de que todo o sistema hoje consolidado no Brasil e em Minas Gerais que inclui órgãos da mídia inclui os ditos intelectuais e acadêmicos de universidades inclui uma esquerda muito ativa em todos os parlamentos inclui organizações não governamentais inclui sindicatos enfim eles fazem de tudo para emplacar uma narrativa falsa e em relação a aquelas informações que desmentiriam tudo isso que eles pregam ao longo do tempo simplesmente há uma omissão como por exemplo essa última informação repassada do reflexo e dos resultados da privatização de três grandes empresas estatais no Brasil ocorridas na década de 90 e que resultaram num aumento do emprego no mínimo duas vezes mais do que existia naquele momento e isso tem uma série de razões é a capacidade de investimento é melhor a prestação de serviço com mais eficiência é a rapidez no processo de gestão que sai da complexidade de normas públicas que ingestam muitas vezes a gestão nas empresas privadas e eu quero dizer a vossa excelência que sim essas informações serão muito úteis para que a gente possa como eu disse em várias oportunidades contribuir para melhorar o ambiente socioeconômico em Minas Gerais para que efetivamente privatizações aconteçam e o Estado deixe de ser esse monstro de Estado empresário que na verdade em todos os seus grande parte dos seus investimentos ou das suas empresas de controle direto às vezes fogem do escopo daquilo que nós entendemos que deva ser um Estado para atender as necessidades públicas é o menor possível e voltado para as atividades essenciais para a população e cito aqui saúde, educação, infraestrutura, segurança onde a iniciativa privada ou tem dificuldade para atuar de forma exclusiva ou não pode atuar eu passo eu pergunto aos deputados aqui presentes presencialmente se quer fazer uso da palavra a deputada Celise Laviola e eu gostaria deputada que ao fazer as considerações que já houvesse uma conclusão e as perguntas ao secretário para que a gente possa caminhar para o encerramento da nossa audiência que já se aproxima de duas horas pois não deputada perfeitamente presidente agradecê-lo pela concessão da palavra agradecer a presença do nosso secretário de todos os colegas que estão também de forma virtual e dizer da importância da explanação da importância de conhecermos a real situação e o que precisa ser feito eu gostaria de frisar que o dinheiro público realmente não é para dar lucro uma empresa pública não é para dar lucro porém somos nós que contribuímos com ela então também o prejuízo para o cidadão não justifica e o que o cidadão precisa é do serviço prestado de qualidade que é o retorno que essa empresa tem não tem que dar lucro mas tem que dar serviço de qualidade prestado e é o que a gente está percebendo que é o grande problema que a gente não consegue alcançar com as empresas da forma como elas estão colocadas atualmente então esse esclarecimento que trouxe é muito importante até para a gente se posicionar porque simplesmente falar contra ou a favor não justifica sem a gente saber qual é a realidade que está acontecendo então secretário parabenizar toda a secretaria toda a equipe pelo estudo feito na sua pessoa e eu sei que vocês têm se debruçado muito nessas questões não é uma simples apresentação não é uma simples tendência do Estado são estudos são realidades e é isso que a gente assistiu aqui como bem disse o presidente que precisa ser divulgado de uma forma mais efetiva e veemente para que todo cidadão conheça a realidade e o que precisa ser feito para que ele tenha serviço de qualidade que é o que visa ou deveria visar essas empresas que o Estado não consegue mais manter dessa forma e que não justifica a gente tirar do cidadão o serviço de qualidade que ele recebe me prendendo mais a esse tipo de serviço presidente eu acho interessante lembrar aqui uma coisa o Rio de Janeiro como foi citado aqui já é o serviço já é privatizado o que que acontece lá a água quente é a gás água quente é a gás pensa na economia nas nossas residências com aquecedores a gás a economia de energia que teríamos e como custo do gás é muito mais barato e sem falar na facilidade de você ter água quente não só no chuveiro na torneira da pia em todas as torneiras na sua residência a facilidade devido ao custo barato e ao tipo de serviço que é feito então essa é uma diferença que precisa realmente ser mostrada são coisas básicas na qualidade de vida de nossos cidadãos que precisa ser mostrada sem falar lá nos nossos pequenos municípios eu municipalista que sou a dificuldade que temos com os serviços da Copasa e principalmente da Copanor nós hoje estamos com os municípios ajuizando a Copasa devido ao mau serviço prestado pela Copanor e isso reflete em que? no serviço do Estado justifica essa penalização para o Estado justifica tudo isso se a gente podia ter um serviço de qualidade que é o que o Estado precisa entregar e se a forma de entregar é essa secretário que o cidadão mineiro saiba que vai contar conosco para que ele tenha realmente qualidade de vida porque é isso que o Estado tem que buscar o lucro que o Estado tem que dar para o cidadão que paga os seus serviços é esse é a qualidade do serviço e a qualidade de vida então eu quero parabenizar pela apresentação o Coronel Sando também pelos requerimentos pela iniciativa por te trazer o Guilherme da Cunha também que foi o autor do requerimento com ele então dizer que a gente divide essa ideia e essa explanação aqui hoje serviu só para a gente acentuar a necessidade da qualidade de serviço para o nosso cidadão principalmente com a apresentação aqui de onde já temos esse tipo de serviço viu muito obrigada secretário e parabéns eu não tenho questionamentos não eu quero seguir aprofundando acompanhando essa comissão e aprofundando para que a gente veja realmente o que precisa ser feito no nosso estado e possamos ter posições firmadas não é presidente e definidas de acordo com o que a gente for recebendo de informações aqui muito obrigada obrigado deputada Celise passa a palavra para o membro titular dessa comissão deputado Guilherme da Cunha também autor do requerimento de convite ao secretário para estar aqui hoje deputado Guilherme da Cunha pois não muito obrigado seu presidente eu gostaria apenas de agradecer ao secretário por uma das apresentações mais completas que já tive a oportunidade de ver nessa assembleia em todo meu mandato ela explicou a matéria em profundidade não deixou espaço para dúvidas eu me sentava totalmente contemplado como foi aqui apresentado faço questão apenas de fazer uso da palavra para estender o meu apoio completo as ações praticadas pela secretaria de desenvolvimento econômico na área de desestatizações podem contar com todo meu esforço e também para parabenizar o secretário em toda a sua equipe pelas ações desenvolvidas nas demais áreas de atuação da secretaria em especial no programa de simplificação de desburocratização que tem colocado Minas no cenário de destaque em todo o Brasil como estado líder na desburocratização e não à toa um estado que atrai 130 bilhões de investimentos mesmo durante um período de pandemia mesmo durante um período em que o Brasil sofreu muito com a ausência de investimentos Minas está plantando semente para um crescimento muito expressivo no futuro com geração de emprego geração de renda de desenvolvimento e isso passa com toda a certeza que é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é um trabalho desenvolvido pelo secretário e sua equipe então contem com o meu apoio e também com a minha admiração parabéns secretário ao senhor e a toda a sua equipe e em relação ao tema de desestatizações saiba que não apenas eu mas esta comissão está muito atenta ao tema à matéria e disposta a apoiar as iniciativas que claramente são em favor da população mineira um grande abraço um bom dia para o senhor bom dia também presidente obrigado pela realização da audiência pela iniciativa informação da comissão e pela sessão da palavra Obrigado deputado Guilherme da Cunha secretário reiterando minhas congratulações pela palestra pelos ensinamentos aqui disponibilizados hoje concordo com o deputado Guilherme da Cunha foi a exposição mais completa sobre o tema que nós assistimos e com foco específico na questão em Minas Gerais o que eu tenho a perguntar ao senhor são na verdade questionamentos só para ratificar o que foi dito e eventuais esclarecimentos sobre dúvidas que são algumas relevantes outras não pelo menos na minha opinião a gente trabalhava aqui na comissão com o número de 85 empresas estatais considerando todas aquelas sejam de controle direto indireto ou investimento simples enfim e a secretaria agora apresentou um número de 90 eu já tinha ouvido isso lá de alguém da secretaria aí eu consulto ao senhor a pergunta é essa são 90 e existe a possibilidade de se descobrir mais alguma coisa aí que esteja enterrada em algum lugar e que nós não tenhamos conhecimento bom primeiramente presidente dizer que a apresentação foi um trabalho muito bacana feito pela equipe e que eu aqui além de ser hoje eu dirijo um time de primeira linha mas é esse time que faz os resultados acontecerem eu quero aqui parabenizar toda a gestão inclusive meu secretário de junta Guilherme por toda essa dedicação dessa agenda de desestatização que a gente se orgulha muito da forma como a equipe está tratando o tema e obrigado por ter pessoas parlamentares como você como Guilherme Celise e outros que apoiam essa agenda prioritária hoje para o governo de Minas bom como eu disse nós tivemos nessa gestão de governo que honrar compromissos que impuseram a criação de algumas estatais então nós fizemos essa criação se você é se eu só retomando cada gestão de governo criou 20 30 25 estatais nós criamos 7 da 7 6 foi em cumprimento a contratos de que da gestão anterior que por questão de segurança jurídica nós tivemos que concluir mas nós estamos é cumprindo o contrato mas já trabalhando a saída delas porque nós não vemos nenhuma ação profícua que possa justificar que o Estado empreendedor possa se estabelecer e uma é a CEMIG sim que foi uma transformação de uma empresa em outra então seria meio que um zero a zero agora o Sandro sua pergunta foi muito importante porque se você me falar assim existe outra nós não podemos afirmar isso da mesma forma que nós ainda estamos levantando junto ao BDMG outras participações acionárias quem que prova que uma participação dessa por exemplo da Eli Brás que ninguém sabe onde ela começou como onde então assim são mistérios que denotam a qualidade da gestão pública na gestão de empresa então assim espero que a gente esteja tenha chegado a esse conhecimento quando nós ando espero muito obrigado presidente então para efeito de marco nós vamos trabalhar com o número de 90 exatamente apresentado pela secretaria obrigado bom o senhor já o senhor citou alguns exemplos de prejuízos e empresas que são deficitárias dentre essas 90 o senhor tem condição de fornecer agora o número de empresas que hoje são deficitárias apresentam prejuízo só tem esse dado o número exato é complicado porque elas ainda estão em esse número ele é constantemente apurado mas eu posso aqui de antemão colocar que 70% é deficitária 70% é deficitária mas é preciso é possível a gente ter uma informação mais precisa a gente consegue fazer esse levantamento sim ok obrigado presidente e aí a gente vai pegar os dados de 2020 obviamente e aí a gente trabalha duas das investidas defina um período aí é vamos pegar o fechamento de 2020 que 2021 ainda está em em execução agora por exemplo se a gente pegar Codenji a gente fala de um prejuízo anual acumulado de quase 300 milhões de que a empresa às vezes tem que aportar ali tirar dinheiro do nióbio que podia passar de educação e segurança para fazer frente a esses maus investimentos que foram feitos inclusive precisamos honrar aqui né quando a gente fala de investimento estratégico não é investimento eterno entrou no investimento o investimento é quanto mais prejuízo tem que sair insistir no erro concordo perfeito o senhor como presidente ou coordenador da política de privatização em Minas Gerais o senhor disse ali que hoje a Codemig ocorrendo as privatizações representaria 70% quase dos valores a serem arrecadados mas em valores em reais o senhor tem pelo menos um número estimado por exemplo se hoje a gente fizesse uma liquidação total de toda a participação do estado no setor privado só a título de exemplo isso significaria quanto em valores na moeda corrente bom presidente existem vários tipos de análises sendo feita nenhuma ainda é oficial como eu coloquei lá na apresentação aquele valor ele é totalmente estimativo porque ele representa os valuations que estão sendo feitos agora e um pico da variação cambial por exemplo pode alterar drasticamente esses valuations eu fico com certo receio de cravar aqui valores e esses valores mexerem até na questão das empresas enquanto bolsa enquanto mercado se o senhor puder me eximir desses valores de cravar valor em virtude de empresas que estão listadas em bolsa entendi não seria prudente exatamente concordo obrigado a resposta me satisfez em várias oportunidades eu vi que o senhor apresentou dados ali por exemplo o EBIT e que é aquele lucro antes de dos impostos da depreciação enfim daquilo e o lucro líquido sim e as despesas lagida na maioria dos casos essa relação percentual ela tem sido favorável e o que indicaria uma consolidação da empresa junto ao mercado que favoreceria um processo de privatização ou não o que acontece o número poderia ser muito maior eu acho que para quem tem monopólio ele é muito pequeno poderia ser muito maior então por mais que a relação dele com o lucro líquido a relação dele com o faturamento para quem gere monopólio eu acredito que a gente está realmente com baixíssima eficiência entendi obrigado presidente só passou uma informação muito interessante não sei se o valor é preciso mas pelo menos é estimativo de que as estatais mineiras e o próprio estado fizeram investimentos fora do estado de minas gerais e fora das atividades do domínio econômico para o qual a estatal foi criada de algo em torno de 20 bilhões e que hoje esses ativos valem 8 bilhões então quer dizer péssimo negócio diga-se de passagem queria se o senhor tiver condição de esclarecer qual o período desses investimentos e se a tendência é a desvalorização ainda maior com o passar do tempo ou não se há uma condição de reversão disso presidente isso representa uma postura que vem de 15 anos para cá de 15 anos para cá foram feitos vários investimentos e eu vou acertar um caso emblemático renova foram bilhões de investimentos 2 a 3 bilhões de investimentos da CEMIG de uma empresa que está em processo de recuperação judicial ou seja o que seria 2 a 3 bilhões se a CEMIG investisse aqui dentro de Minas Gerais melhorando transmissão melhorando distribuição fazendo energia chegar para o produtor rural na ponta fazendo os diversos pedidos que nós temos de empresas que vários parlamentares até chegam até nós clamando por um apoio para essas empresas que estão funcionando com diesel com óleo algumas nem estão funcionando projetos atrasados só com a light a gente conseguiu colocar aí quase 2 bilhões no caixa da CEMIG esse dinheiro já tem direcionamento ele viabiliza por exemplo o Minas mais energia que é energia trifásica por várias unidades rurais por todo o estado a venda de uma companhia energética no Rio de Janeiro presidente eu fico muito confortável de falar isso para o senhor porque o senhor coaduna com esses ideais imagina a CEMIG ter uma empresa de energia no Rio deficitária e não investir em Minas Gerais para os mineiros então a venda da light colocou o dinheiro aqui então nós temos light deficitária renova deficitária Belo Monte deficitária Santo Antônio deficitária investir em empresa deficitária pode ser até um risco agora se manter no investimento deficitário é opção e essa opção este governo não quer coadunar com esse erro esse governo não tem compromisso com o erro concordo secretário avançando aqui chamou também a atenção é a situação do fornecimento de gás e com a nossa gasmiga aqui a nossa estatal e aquela relação entre a atuação do setor público e do privado no Brasil que tem 500 mil clientes juntando todos os estados que fazem a exploração através de uma empresa pública e dois estados da federação que tem esse setor sob responsabilidade de empresas privadas tem 3,3 milhões de clientes é para mim essa é uma prova cabal da incapacidade do estado de operar nesse setor mas isso é tão evidente que eu não entendo e aí já vai a minha pergunta essa empresa na minha avaliação é uma das primeiras que tem que ser privatizada em Minas Gerais e eu pergunto se está no planejamento lá da coordenação da política de privatização que o senhor é o coordenador presidente e também da secretaria de desenvolvimento econômico a inclusão ou o mais rápido possível da gasmig nesse programa perfeito é realmente a rio e são paulo empresas privadas possuem seis vezes o que o resto do brasil investe com o mesmo dia 3 bilhões contra 500 mil número de clientes são seis vezes mais clientes do que a iniciativa pública então coronel Sandro a gente tem a gasmig está no foco prioritário nosso sim nosso sim a semig como um todo está dentro da política estadual de privatização de desestatização nós temos alguns caminhos a percorrer com a gasmig possivelmente passando primeiramente para o IPO e depois do IPO fazer a privatização porque se nós fizermos o IPO a gente aumenta a modelagem então da gasmig pelo que você está falando nesse momento ela tem que aguardar o ingresso na bolsa vamos dizer assim em termos mais claros porque aí se eu queria que você explicasse porque muitos sabem o que o senhor está falando quando o senhor fala IPO mas quem está nos acompanhando na TV assembleia o que que é o IPO vamos lá eu só explicasse por gentileza para eles entenderem hoje a gasmig ela é 99,6% da semig então o controle indireto do estado sobre há um controle indireto do estado sobre a gasmig a ideia é a seguinte se a gente faz um IPO a gente consegue fazer uma captação de recursos essa captação de recursos já dá outra vida para a empresa já promove uma gestão com mais recursos e no segundo passo desde que esta casa autorize importante dizer hoje nós temos autorização para o IPO estamos caminhando para isso o segundo momento seria a sua privatização então essa jornada ela teria este caminho no cenário atual entendi aí eu vou fazer uma pergunta decorrente como hoje ela é uma empresa de controle indireto porque o controle direto é feito via semig 99% é isso que o senhor acabou de me dizer e tecnicamente no meu entendimento não haveria necessidade foi criada por lei a gasmig ou não foi criada por lei ah não então não eu já entendo então precisa de autorização legislativa em qualquer situação exatamente então a gente tem essa expectativa e só esse IPO vai valorizar a empresa para um segundo momento seria uma privatização mesmo perfeito continuando aqui o quando o senhor falou sobre o marco do ela detém o monopólio dos dutos de distribuição mas se outra empresa quiser fazer o uso dos dutos ela pode também isso é importante obrigado até pela colocação se outra empresa quiser comprar o gás hoje majoritariamente é com a Petrobras e compartilhar duto se ela quiser comprar o gás e como empresa privada talvez ela tenha mais condições de fazer essa compra eficiente ela pode utilizar o duto de transmissão da Petrobras e o duto de distribuição que a gasmig tem a concessão até concessão não tem o monopólio então até a concessão no duto mas não tem o monopólio na comercialização Minas avançou foi até pioneira nisso então outra empresa pode desde que pague a gasmig a margem dela fazer uma venda mais competitiva do seu gás e eu quero aqui só aproveitar que a equipe da gasmig é uma equipe de primeira qualidade de primeira linha e que infelizmente acaba perdendo competitividade por amarras legais por ter que cumprir algumas algumas legislações que é o que se põe hoje é o que se tem hoje tem que cumprir mesmo mas uma estatal ela perde competitividade por ser estatal a natureza de ser estatal já diminui já prejudica a sua competitividade vamos dizer assim que é um um distintivo de ineficiência né toda estatal gostei da expressão muito bem quando o senhor abordou a questão do marco do saneamento a legislação federal que foi aprovada eu considerei que o Brasil avançou muito nessa área nessa atividade e em conversa com pessoas da área de saneamento captação enfim eu ouvi uma coisa e gostaria até de que o senhor emitisse a sua opinião ou se concorda ou não pelo fato de que assim que terminarem todos os contratos da Copasa e qualquer outra no Brasil empresa pública que preste esse serviço ela vai ter que disputar uma licitação com todo mundo que está querendo se estabelecer no mercado ou já está estabelecido e que também vai ter que apresentar metas e resultados bom disseram-me que isso para a Copasa é um desastre pois em regra a Copasa não tem condições não tem competitividade de disputar uma licitação de igual para igual com empresas do mercado e que fatalmente com o passar do tempo e a extinção desses contratos que cada um tem um período porque são feitos com os municípios a Copasa caminharia naturalmente para deixar de existir e que o prudente hoje em Minas Gerais seria o Estado avançar o processo de privatização da Copasa exatamente para poder gerar algum dividendo resgatar investimentos ou parte deles do que fez ao longo do tempo enfim ou vende o mais rápido possível ou no futuro não vai ter nada para vender o senhor concorda com isso? bom concordo concordo sim vamos analisar em partes se a Copasa for privatizada o grupo que assumir a Copasa vai ter os contratos garantidos até o seu final quando dá a licitação esta Copasa privada tem muito mais chances de ganhar os contratos do que a Copasa hoje pública porque esta Copasa privada ela vai se submeter a um ordenamento jurídico extremamente mais dinâmico mais ágil e portanto ela privada ela tem grandes chances de ter mais competitividade na disputa desses contratos a Copasa pública não ela continua indo ela vai ter que ir para esse fight para essa disputa de uma forma extremamente prejudicada porque enquanto estatal ela teria mais dificuldade de ter eficiência perante os demais concorrentes então a privatização dela a privatização da Copasa é um dos grandes das grandes formas de a Copasa continuar existindo aqueles que defendem a existência da Copasa tem que torcer por uma Copasa privada porque ela enquanto pública quando for disputar esses contratos ela tem grande chance de perder e aí sim essa fala do senhor se encaixa ainda melhor porque quando ela for disputar e com a baixa competitividade dela ela tende a perder ela pode ter sua existência prejudicada então assim e o que novamente eu quero deixar registrado hoje a Copasa é uma empresa que tem um conselho de administração de altíssimo nível uma diretoria executiva de altíssimo nível e um corpo de empregados também extremamente comprometido o grande problema é que a natureza de estatal impõe amarras impõe limitações jurídicas e legais impõe ritos que por ser uma estatal a estatal por si só ela perde competitividade e aí vai entrar uma empreiteira uma empresa privada disputando o contrato e ela vai ter naturalmente mais condições de ganhar secretário essa afirmação do senhor que antes eu tratava como uma especulação ou análise de pessoas é realmente muito preocupante para o estado de Minas Gerais e especificamente para as pessoas que tem emprego na Copasa então aqueles que estão nos ouvindo eu espero que tenham entendido a Copasa se não for privatizada sim corre o risco de ser extinta exatamente por não ter competitividade para disputar um certame licitatório com empresas privadas que tem grande capacidade de investimento e já são favorecidas por uma gestão mais ágil com decisões de temas que fazem com que elas sejam mais eficientes só para citar alguns então pessoal da Copasa é muito temerário essa situação fico preocupado secretário avançando aqui nós já estamos terminando quando o senhor abordou a Coab esse fato me chamou atenção nos últimos seis anos houve um investimento gasto custo de 249 milhões para uma entrega de seis imóveis 45 imóveis 45 desculpe em seis anos 45 imóveis eu pergunto para o senhor esse recurso todo gasto investido nesse período o senhor tem condição de discriminar aqui para a gente em quais áreas é possível sim eu até coloquei aqui os recursos para onde o dinheiro está indo isso o dinheiro da Coab ele segue uma série de de intempéries aí muitas delas herdadas gestões anteriores mas a Copasa hoje ela tem que dar manutenção em ativos em terrenos ela tem que pagar uma 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 espécie de equalização com um fundo né da caixa econômica de equalização de pagamento dos mutuários a Coab ela tem os mutuários próprios mutuários dos do SNH ela tem uma série de passivos antigos você tem uma ideia eu vou dar um exemplo aqui a Copasa hoje tem 16 mil imóveis que ela financiou e que as pessoas que ali moram estão pagando todo mês uma prestação e não vão ter o título da sua residência a matrícula é do conjunto habitacional não tem matrícula do imóvel se a gente nós estamos até no nosso plano de regularização fundiária urbana fazer a regularização desses 16 mil imóveis da Coab que não possuem olha como a coisa foi feita no passado fez um financiamento a pessoa não paga pelo imóvel dela não ela paga por um direito de fração de uma matrícula única com 200 apartamentos 300 apartamentos olha a dignidade como é que uma pessoa dessa vende o imóvel dela imagine você está aqui a Margareth entendedora do assunto de regularização fundiária urbana grande parceira imagine você está pagando a Coab tem 16 mil mutuários que não vão receber o seu título de regularização fundiária porque lá atrás não se preocupou com isso e o governador Romeu Zema tem tido uma preocupação enorme com essa agenda de regularização fundiária e em parceria com a secretária Elizabeth Jucá a qual a Coab se vincula nós vamos fazer um trabalho liderado por ela e pela Coab em que a sede vai dar suporte técnico e financeiro para que essa regularização aconteça até agradecer aqui a secretária Elizabeth Jucá pela parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico liderada aí pelo governador Romeu Zema são 16 mil famílias presidente que não vão ter a dignidade da sua propriedade regulamentada após pagar por décadas a sua prestação do seu imóvel secretário mais uma informação preocupante lamento que isso tenha esteja acontecendo com essas famílias mas nós temos que buscar alternativas para solucionar essa questão e dar dignidade a elas com o título da sua propriedade do seu imóvel quando terminar quando quitar esse financiamento faltam mais dois questionamentos secretários são rápidos eu vou deixar o questionamento mais importante por último que é na minha avaliação que é um bom pelo que eu vi o senhor o senhor disse que cerca de 70% dessas empresas essas participações do estado elas são deficitárias o que no universo de 90 empresas dá um número muito elevado superior a talvez 60 empresas e considerando que o senhor é o coordenador da privatização em Minas e também o secretário que cuida dessa questão qual que é a sua recomendação em relação à venda dessas empresas deficitárias no tempo para que esse prejuízo não continue esse déficit não continue onerando cada vez mais o estado de Minas Gerais ou onerando as suas empresas de controle direto nós precisamos ter primeiramente como não poderia deixar de ser eu expliquei oportunamente aqui durante a apresentação qual é a jornada para isso acontecer então é muito importante deixar claro que quando a gente inclui essas empresas no processo de desinvestimento todos os trâmites legais todos os ritos legais até ritos que às vezes assim a lei pede um determinado procedimento a gente faz até um pouco além para evitar questionamento quanto a lisura do processo quanto a transparência do processo mas como também a secretaria coordena a área de desburocratização a gente tem que dar exemplo também então a gente está numa pegada de ser celere mas de ser legalmente ter um processo legal transparente e naqueles processos que precisam vir para a apreciação dessa casa a gente gostaria humildemente aqui de pedir a casa que possa dar uma atenção especial também para que a gente possa deixar de queimar valor queimar dinheiro público com essas participações do estado aquelas em que as participações denotem controle do estado passam pela casa aquelas que não denotam participação a gente trata no âmbito da própria estatal mas é muito importante que essa casa apoie que essa casa esteja ao lado de uma ação exitosa em prol de favorecimento de que recursos públicos deixem de ir para o ralo e passem a ir para as áreas essenciais do governo concordo secretário só para fechar esse tema da privatização ou desinvestimento ou desestatização dessas deficitárias fazendo uma correlação com com o mercado de empresas privadas e considerando o nível de dificuldade para vender de uma empresa privada sem ações na bolsa um zero é nenhuma dificuldade e dez é o máximo de dificuldade o senhor classificaria que hoje no Brasil ou em Minas Gerais tanto faz para vender uma empresa privada sem ações na bolsa qual que é o nível de dificuldade que esse mercado apresenta meu santo uma venda de uma empresa privada sem ações na bolsa ou até mesmo com ações na bolsa muda mas muda pouco porque o processo começa com uma 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 a empresa vai fazer o dono do ativo vai fazer um processo de valuation ou seja vai fazer avaliação da empresa e depois que esse valuation ficar pronto e demais informações isso é disponibilizado ao mercado geralmente se usa uma ferramenta chamada data room que a pessoa faz login e senha acessa com essas informações ela tem condições de avaliar o valor do ativo e ver se concorda com o valuation que foi pronto pode ser que aconteçam as famosas do diligence que são as diligências que o comprador pede para fazer na empresa então ele vai lá visita a empresa fica lá 15 20 dias um mês dois meses vendo se tudo aquilo que está no valuation se confirma ele pode fazer um teste impermanent ou seja que vê se todos os ativos da empresa estão ali aguentam toda a estrutura dela e depois ele passa para as propostas não vinculantes vinculantes esse é o rito de uma empresa até o valuation e a due diligence são empresas privadas proposta não vinculante e vinculante já está definida em lei federal ou seja eu tenho que demonstrar que houve uma competição então eu abro isso para o mercado então muda de forma consistente quando é uma empresa privada e quando é uma pública a pública precisa ter é isso que eu queria chegar para que o senhor demonstrasse e as pessoas pudessem compreender exatamente esses níveis de dificuldade entre a pública e a privada para a conclusão o senhor diria que o nível de dificuldade para que o estado se desfaça de uma empresa da qual ele tem o controle ou parcial tem a participação ele é maior ou menor do que na iniciativa privada eu não chamaria de dificuldade eu chamaria de morosidade como ele requer mais etapas ele demora um pouco mais então ele não é mais difícil ele é mais moroso vamos colocar assim porque ele inclui mais etapas que no privado ao privado cabe fazer tudo aquilo que ele não proíbe então se você quiser fazer uma proposta na minha empresa a gente pode pular valuation do e-diligence e tudo mais pronto agora no processo em que você vai comprar uma empresa eu posso contratar um escritório para fazer todo esse trabalho junto a empresa que eu quero comprar e a coisa seguiu um rito um pouco mais moroso mas nada se compara ao processo que recai sobre um investimento sobre um ativo público entendi e para encerrar secretário sobre a questão de privatizações ou como gostam aqueles que são contra ideologicamente e sempre se ancoram em narrativas falsas e na omissão de informações e principalmente naquela que é a mais usada desde o processo de privatizações dos anos 1990 aqui no Brasil que é a seguinte estão entregando o patrimônio público e isso é um prejuízo para o povo e nós temos em todos os setores da mídia a oposição principalmente aqueles aquela oposição de esquerda e ativistas dentro de órgãos públicos que utilizam essas narrativas para usando a sua competência legal no caso daqueles que estão em órgãos públicos para dificultar esse processo de privatização ou desestatização ou desinvestimento aqui em Minas Gerais isso acontece também em termos práticos nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui em audiência pública recentemente duas procuradoras do Ministério Público de Contas que fizeram uma exposição da participação delas nesse processo e que inclusive gerou muita insatisfação e reclamação principalmente pelos profissionais da segurança pública porque naquele momento lá em 2020 vinculava-se uma venda de ativos de royalties da Codemig amarrada em regularização de salários recomposição de salários enfim e aqui eu ouvi dessas procuradoras que eu classifiquei como interpretação e não informação a seguinte fala o Estado teria passado uma ordem orientação recomendação aos conselhos das estatais para que fossem se livrando dos ativos desinvestindo de forma deliberada com o intuito de extinguir empresas estatais é a informação que elas passaram aqui eu cobrei algum documento que comprovasse isso e não tão somente a percepção e a interpretação delas e esses documentos não foram apresentados os documentos que foram apresentados eu pedi até naquele momento da fala que fossem exibidos novamente e vi lá o ofício da secretaria dirigida a um presidente de conselho orientando recomendando que ele adotasse todas as providências legais para que ocorresse o processo de privatização desestatização desmobilização desinvestimento e por aí afora então pelo menos até aquele momento até agora o ministério público de contas não me apresentou nenhuma prova irrefutável aliás prova nenhuma porque elas têm uma percepção a empresa está desmobilizando ativos elas apresentaram aqui a academia está licitando a venda do terreno isso é coisa meramente de gestão desmobilizar um ativo ali que não tem mais utilidade objetivamente é isso que está lá elas estão interpretando e dizendo que tem essa ordem para que em determinadas empresas haja esse desinvestimento de forma massiva para que a empresa sofra um processo natural de extinção então eu pergunto para o senhor o senhor recebeu alguma ordem do estado para fazer a extinção de empresas usando subterfúgios e fora dos aspectos legais vamos lá ótimo ótimo pergunta porque eu vou começar de forma retórica repetindo a pergunta que você fez no início presidente a manutenção do dito patrimônio público e quando a manutenção deste dito patrimônio público é um prejuízo ainda maior do que a sua venda light deficitária estado rio de janeiro dinheiro da semig renova falimentar um processo de semifalimentar processo de recuperação judicial no sul da bahia dinheiro da mineira semig oxis compromisso de colocar 500 milhões de reais para se ter 20% de uma empresa que vale 100 dinheiro dos mineiros dinheiro que poderia vir para a saúde educação e segurança belo monte santo antônio empresas deficitárias nós estamos falando de empresas que não são estatais o patrimônio público aqui em discussão são participações minoritárias nessas empresas nem se a semig nem se eu quiser chegar lá e falar assim a gestão da empresa vai ser melhorada ela não tem poder de voto são ó na belo monte ela tem 11% com 11% você só recebe toda aquela carga de uma má gestão e tem pouca voz tem pouco voto para mudar isso então quando a gente fala de sair desse patrimônio público é porque esse patrimônio público está dilapidando está sendo dilapidado sair dele é cessar essa sangria essa dilapidação que em nada acrescenta para Minas Gerais na sua maioria das vezes a Oxys não vem mais a Renova está lá no sul da Bahia não sei como é que ela vai ajudar a Minas Gerais no seu desenvolvimento a Light está no Rio de Janeiro uma empresa que tem 50% de perda de energia no seu processo de distribuição falar mais o que? Belo Monte Santo Antônio então é o seguinte eu acho que é muita que é uma visão muito romântica porém desprovida de muita racionalidade esse questionamento porque quando a gente fala que nós temos uma estatal que dá prejuízo que constantemente o Estado ou a estatal mãe pode ser chamada a aportar recursos que poderiam ser utilizados para investimento o dinheiro que foi para a Light no Rio a Semig achou que era a Eletrobras porque ela tem ativo na Bahia no norte do país São Paulo e em Minas será que os mineiros que estão nos ouvindo agora sabem estão satisfeitos com a qualidade da energia que eles recebem isso tudo carece de investimento e sabe para onde foi o investimento que deveria ter melhorado na sua vida? esse investimento foi para todo o resto do Brasil e vou repetir foram 20 bilhões que hoje valem 8 então eu acho que a racionalidade está por aí então o governo de Minas o governador pede carinho com o recurso público um governador que colocou a folha em dia a férias prêmio em dia o crédito consignado em dia está pagando o ICMS que foi retido inapropriadamente das prefeituras está arrumando a casa é essa mesma linha que a gente está cuidando bem do patrimônio público no momento que a gente desinveste de um ativo que dá prejuízo e que vai minar ainda mais se a gente não sair recursos públicos que poderiam ir para saúde educação e segurança entendi secretário então são atos de mera gestão visando exatamente proteger o investimento de Minas Gerais necessariamente ao se proteger investimento não significa que tem que continuar com aquele ativo a saída dele e todas as governanças instâncias de governanças são respeitadas todas as instâncias em todo conselho de administração ou diretoria tem um representante de desempregados tudo sendo cumprido conforme a legislação exige então tudo que o controlador enquanto estado solicita é internalizado nas suas instâncias de governança para ficar justo de pleno direito então é seguro a gente passar a informação a Minas Gerais de que a observação que as procuradoras fizeram aqui sobre o governo do estado está querendo fazer a extinção de empresas pela venda de todos os ativos vendendo os ativos com esse objetivo nós podemos dizer que são ilações e interpretações daquele órgão eu gostaria oportunamente de ter acesso aos documentos e tudo aquilo que subsidiou essa afirmação delas por hora eu desconheço qualquer tipo de movimentação por parte do controlador das empresas por parte do governo de Minas que possam ensejar em atitudes da forma como foi falada respeito o trabalho delas e prefiro que seja apresentado isso para a gente poder coibir e corrigir caso existam sim então nós vamos avançar agora aqui para o encerramento quero agradecer ao secretário Fernando Passalho e dizer mais uma vez da importância da presença dele aqui e ao expor para todos nós esse trabalho maravilhoso dele e sua equipe para explicar para Minas Gerais esclarecendo muitos fatos que às vezes são alvo de interpretações e notícias falsas e dizer que essa comissão tem por objetivo principal é ajudar a preparar o ambiente para privatização e que a posição pessoal minha que sou presidente dessa comissão eu sou plenamente favorável às privatizações eu acho que hoje o estado de Minas Gerais é um monstro de empreendedor e que isso não atende ao interesse público principalmente quando o senhor nos diz aqui que 70% das empresas são deficitárias e que havendo déficit quem cobre ou é o estado ou é a empresa controlada diretamente recursos esses que poderiam estar sendo direcionados para áreas de maior interesse da população que iria atender essa população melhor eu indago aos deputados aqui Celis Laviola e Guilherme da Cunha e o deputado Bruno Engler se querem fazer uso da palavra para encerrarmos aqui a nossa audiência com o convidado senhor presidente deputado Bruno Engler que ainda não fez uso da palavra pois não senhor presidente eu quero só parabenizar o secretário Fernando pela brilhante apresentação muito completa muito robusta tenho certeza que muito do que nos foi apresentado será utilizado na discussão posterior quando vierem de fato as proposições de privatizações por parte do governo de Minas que a gente sabe como vossa excelência colocou que existe uma oposição ideológica às privatizações e o trabalho dessa comissão é mostrar de forma técnica a vantagem que isso traz para o estado e a reunião de hoje contribuiu muito para que nós tenhamos argumentos no futuro porque realmente a apresentação do secretário está muito bem construída e muito robusta então quero parabenizar a vossa excelência pela condição dos trabalhos e apenas parabenizar o secretário pela brilhante apresentação Obrigado deputado Bruno Engler passa a palavra a deputada Celise Laviola só mesmo para parabenizá-lo presidente pela condução dessa comissão pela condução dos trabalhos e mais uma vez agradecer e parabenizar o secretário de desenvolvimento econômico nosso amigo Fernando Passalho e toda a sua equipe pelos esclarecimentos e pela brilhante apresentação que eu até sugiro que fique à disposição para que a gente possa inclusive divulgar e essa comissão na presidência do deputado coronel Sandro possa fazer a divulgação entre os parlamentares que são esclarecimentos fundamentais para que a gente prossiga em pautas tão importantes que o nosso estado nesse momento precisa como membro da frente parlamentar em defesa da desburocratização parabenizo o trabalho que você vem fazendo Fernando frente a essa secretaria sabe o seu empenho e as mudanças que já temos muito obrigada por tudo lembrando coronel Santo que nossa região está toda acompanhando a sugestão do nosso secretário e vão assinar em breve o decreto de desenvolvimento econômico o governador Valadares já o fez na presença do governador e do secretário e os outros municípios estarão fazendo não só pelo nosso empenho coronel Sandro mas também pela forma como o secretário levou a importância desse trabalho para a região muito obrigada secretário obrigado deputada deputado Guilherme da Cunha já se manifestou aqui no chat que está satisfeito cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados comunica que essa audiência e também a apresentação do secretário Fernando Passalho está disponível lá no portal da Assembleia lá na TV Assembleia e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e aí e aí e aí